Olá pessoal, boa noite! Tudo bem com vocês? Estão me vendo aí, estão me ouvindo nessa noite de domingo? Estamos chegando aqui, atrasamos um pouquinho, tivemos aqui um probleminha técnico e agora podemos começar. Queria saber se vocês estão me vendo aí, estão me ouvindo. A gente vai hoje dar prosseguimento à série Saúde e Equilíbrio, que a gente está fazendo durante todo esse mês de novembro, onde a gente vai estar trazendo temas relevantes, procurando compartilhar conhecimentos. Oi, Salete, tudo bem? Você sempre por aqui, que maravilha, diretamente de Porto Alegre, Shirley Ferreira. Então a gente está compartilhando conhecimentos relevantes para que a gente possa iniciar essa transição rumo ao final do ano, para que a gente tenha um ano novo de verdade. Um ano novo de verdade é quando a gente se renova, quando a gente se transforma, quando a gente se supera. Oi, boa noite, Elaí. Então diga aí, boa noite, Helena. Diga aí de onde é que vocês estão, também a cidade, a cidade que vocês estão, o país, se estiverem em outro país, né? A gente hoje vai falar do tema, olha aí, Shirley lá do Paraná, que legal, que legal. Então, a Marluce lá do Rio de Janeiro, a Vilma Pinto, boa noite a todos vocês. A gente vai falar de um tema super importante aí para todas as mulheres e para todos os homens também, que é a questão do câncer, né? Marcos André, oi, chegando o Flávio aí também. Boa noite, Maria. Marluce, de Maceió, Janaína, de Goiás, que bacana. Maria Verônica, de Manaus, a internet é formidável. Silvana, parceiro de João Pessoa, Elaí Venturelli, de Brusque, Santa Catarina. Isso é muito bacana, nessa conexão que a gente pode ter, uma grande sala virtual, né? Onde a gente pode encontrar com pessoas de todo mundo, Inês Maia, de Nova Lima, em Minas Gerais. Olha só, cada um de um estado diferente. É Jane Neves, boa noite, boa noite. Deixa eu colocar aqui o carregador do celular para não ter problema disso. Se bateria, Lena Darkse, Arik Mendes, Rondônia, Leza, Ivone Bruxel, de Curitiba, Janaína, o esposo de Janaína, o Carlos esposo de Janaína, que legal. Ruti Espacassassi, olha lá, boa noite, querida Guilherme, lá de Indaiatuba, terra da nossa querida Laís Aide, né? A Vilma Pinto, do Rio de Janeiro. Então, a gente está, com essa série, compartilhando aí conhecimentos relevantes, durante todo esse mês de novembro, a gente está com a série Saúde e Equilíbrio, buscando exatamente todo esse trabalho que eu faço, ele é voltado para o empoderamento pessoal e é voltado para o desenvolvimento de uma autoconsciência, né? Por isso que a gente está chamando esse programa, né? Essa série, né? Voltado para autoconsciência e para autotransformação, para autocura, né? Então, isso faz parte do trabalho que eu faço com a saúde quântica e tem a ver também com a minha história de vida, né? É uma criança que já nasceu com problema de saúde durante a minha adolescência, minha vida adulta, dependente de parte da minha vida adulta, dependente de medicamentos químicos, né? E eu consegui superar isso e hoje tenho mais de 30 anos que eu não tomo medicamento químico, né? E hoje meu plano de saúde é o meu estilo de vida e aí eu tenho organizado eventos internacionais, eventos nacionais, tenho divulgado esses conhecimentos, né? Isso faz parte da minha missão de vida de levar esses conhecimentos para que mais pessoas possam estar se conectando ao seu potencial, né? Então eu divulgo os conhecimentos da física moderna, da física quântica e relativística e a física quântica é a física das possibilidades, né? Que mostra exatamente que todos nós estamos diante de possibilidades, né? Diante de possibilidades a cada momento da nossa vida a gente tem aí infinitas possibilidades de manifestar a realidade. No entanto, a realidade que se manifesta fora do nosso mundo material, ele é um resultado da realidade que é forjada no nosso mundo interior. Então não tem como você mudar a sua realidade no mundo exterior sem você mudar interiormente, né? Então é exatamente esse trabalho que eu venho fazendo, é exatamente de compartilhar conhecimentos que as pessoas possam usufruir desses conhecimentos e ter uma nova relação, consigo mesmo, né? Consigo mesmo. E aí eu venho também trazendo uma campanha de mudança dos currículos das universidades de saúde, porque os currículos das universidades de saúde, os currículos de medicina, de todas as áreas de saúde, eles não são voltados para a saúde, eles são voltados para a doença, né? E aí a gente está criando com isso uma cultura de adoecimento em massa, onde as pessoas vivem com medo, né? E o medo, como eu costumo, eu tenho acostumado dizer, é a fé em sentido contrário. Uma pessoa com medo, ela está exatamente, ela está exatamente criando essa possibilidade daquilo que ela tem medo se manifestar na vida dela, né? Então nós criamos a cultura do medo, as pessoas vivem tomando, o crescimento das farmácias, crescimento das farmácias, o crescimento dos hospitais, mostra essa cultura do medo. As pessoas, ao invés de estarem buscando saber por que estão adoecendo, elas estão simplesmente tomando medicamento agressivo, químico, que agride o seu corpo, né? E combate o sintoma, mas não superam a raiz do seu sofrimento. E por isso tanta doença, por isso tanta morte, né? Em torno de 80% das pessoas no Brasil morrem de doenças crônicas, né? E aí a gente, as pessoas vivem mais ou menos assim, né? Elas vivem ali de um processo de criação da realidade delas de maneira subconsciente, dominadas pelo medo, vendo muita propaganda, muita notícia ruim, né? Então ouvem programas de TV, programas de rádio, estão acostumadas também a falar de coisas negativas e aí elas não percebem que ficam reféns de uma programação e tira a vitalidade delas, tira a energia e que tira sobretudo a saúde e a qualidade de vida. Então essa série que nós estamos promovendo aqui durante o mês de novembro, a série Saúde e Equilíbrio, é exatamente para levar conhecimentos para vocês, de forma que vocês possam utilizar isso no dia a dia, tá? De forma a potencializar aquilo que vocês já trazem enquanto ferramentas, enquanto ferramentas, uma tecnologia muito avançada, mas que vocês, muitas vezes, porque nós não temos uma cultura, como eu sofri muito tempo, né? Nós não temos uma cultura de empoderar as pessoas, as pessoas sofrem, né? Sofrem sendo vítimas, sendo ali vítimas da medicalização, né? Dos medicamentos, dos medicamentos químicos, né? E não, e perdem a oportunidade de ver a doença como uma possibilidade delas evoluírem, né? Pois é, tem gente aí já falando, mamografia é um perigo, depois de fazer, deixei de fazer depois de um profissional mal preparado, quase arrancou minha mama. E essa questão da mamografia, gente, essa questão do outubro rosa, é uma das maiores faças que a gente tem na sociedade. Então, o que é que acontece? A indústria do câncer é a maior indústria do mundo hoje, nessa área das doenças, né? E elas criaram esse outubro rosa, dando a entender que o outubro rosa é para trabalhar prevenção de câncer. Mas olha só que coisa mais absurda, né? Prevenção de câncer é você ensinar as pessoas, por exemplo, quais são os alimentos anticancerígenos, tá certo? Então, se você tomar alho todo dia, se você tomar cúrcuma todo dia, se você tomar cacau todo dia, se você fizer atividade física, se você fizer meditação, se você tomar banho de sol, tá certo? Então, enfim, se você agradecer mais, se você for uma pessoa grata, se você se acostumar a elogiar as pessoas ao invés de criticar, então tudo isso muda a sua química corporal, entende? Então isso aí é anti-câncer, né? Então existem, você tem brócolis, você tem tantos alimentos, reconhecidamente o chá verde, você tem tantos alimentos que combatem os radicais livres, que combatem as células cancerígenas, mas sobretudo não é só o alimento do nível quântico, não é só o alimento físico, né? O alimento mental. Então esse alimento mental são as crenças, e aí as pessoas muitas vezes estão se machucando, estão ali se nutrindo de baixa autoestima, de sofrimento, e aí não sabem, não conseguem perdoar, entende? Então por isso que eu convidei a doutora Lucy Kerr, na próxima terça-feira nós estaremos com uma das maiores especialistas, a médica, oi Ana Glória, boa noite, é a doutora Lucy Kerr, às 20 horas de Brasília, gente, eu recomendo que vocês, abaixo do título da live, tem um link para você se inscrever no webinário, eu estou trazendo a doutora Lucy Kerr porque é uma das médicas mais corajosas, das mulheres mais corajosas que eu já vi, porque ela está exatamente denunciando o que foi concluído pelo Conselho Suíço, grandes pesquisadores que não estão ligados nessa dependência da indústria farmacêutica, eles denunciaram que a mamografia é o exame mais ineficaz e mais agressivo que nós temos, para a detecção, não é prevenção, é inventar essa história de prevenção de câncer, prevenção de câncer é você mudar o estilo de vida, prevenção de câncer é você mudar a sua alimentação, prevenção de câncer é você treinar a sua mente para lidar melhor com você mesmo, então o que é que acontece, não é detecção, tomografia é detecção, só que é o exame, digamos assim, mais agressivo porque ele emite radiação que provoca câncer, mas veja que loucura, você vai fazer um exame para se prevenir do câncer e você exatamente ali está deteriorando, fragilizando as suas células de forma que você pode vir no futuro a fazer câncer, então eu recomendo às mulheres, não entrem nessa, não entrem nessa do outubro rosa que isso é uma grande mentira, prevenção de câncer é exatamente você orientar as pessoas que o câncer é uma doença multipatorial que depende de uma alimentação adequada, depende também do seu estilo, totalmente do seu estilo de vida, do que você pensa, do que você ouve, enfim, você depende das memórias que você processa na sua vida, entende? Não adianta você ficar aí. E aí eu estava pesquisando aqui as últimas pesquisas, gente, a questão da quimioterapia, um exame altamente invasivo, altamente agressivo, principalmente para pacientes terminais, a mamografia, mais de 50% das pessoas, pacientes que já estão no estado avançado de câncer, quando elas fazem quimioterapia, radioterapia, o que acontece com elas? Mais de 50% elas pioram, na verdade, só de 0 a 2% das pessoas que estão com câncer avançado é que tem algum resultado com a quimioterapia, então é uma grande mentira, é uma grande indústria, e aí a mamografia é feita exatamente para indicar as pessoas para fazer quimioterapia. Então é uma grande rede, é uma grande rede de enganação, porque ninguém fala, o médico que vai lhe atender, aquele médico ali que vai indicar para você a mamografia e que depois vai indicar para você a quimioterapia, ele normalmente não sabe, se você perguntar para ele qual é o alimento que previne o câncer, ele não sabe, porque ele não foi formado e a história dele é voltada para divulgar essa indústria que rende bilhões, ele ganha ali, ele ganha por cada consulta dessa, por cada orientação dessa, ele ganha uma comissão muito boa, então exatamente o que faz com que os médicos se transformassem em vendedores de um sistema, de um sistema extremamente agressivo, que não ajuda as mulheres a saírem desse sofrimento. Então, na terça-feira, gente, vocês vão ter a oportunidade de ver em detalhes, em detalhes, uma das maiores pesquisadoras do mundo, essa história, agora tem o novembro azul, a Ana Glória está falando disso aí, isso é tudo da indústria farmacêutica, não tenha dúvida, não tenha dúvida, porque quando falam em prevenção agora de câncer de próstata, que prevenção? Prevenção é orientar as pessoas a não, a terem alimentos saudáveis, é saber o que é que provoca câncer, então vocês vão ter em detalhes essas informações. Na terça-feira, fazendo parte dessa nossa série Saúde e Equilíbrio, na terça-feira, a doutora Lucy Kerr, uma das médicas, digamos assim, mais corajosas que eu conheço, que vem divulgando exatamente uma cultura médica voltada para a saúde, inclusive ela me falou que acabou, recentemente deu curso na USP, com os médicos da USP, para levar esses conhecimentos, então você tem termografia, você tem ressonância magnética, você tem outros exames de detecção, não é prevenção, não entre nessa enganação de achar que você vai estar se prevenindo, você vai estar se prevenindo fazendo mamografia, isso não é prevenção, isso é detecção de uma forma agressiva, a pessoa que faz mamografia ela está sujeita a ter câncer, é uma aberração isso, entende? E é para vender a lógica da quimioterapia, para levar as pessoas para entrar nessa indústria, então é o exame mais agressivo que nós temos a quimioterapia, menos eficaz também, e que também retira a qualidade de vida das pessoas, principalmente dos pacientes terminais, só no máximo 2% das pessoas tem resultado com quimioterapia, então assim, é muito importante que vocês saibam disso, e por isso que eu convidei a doutora Lucy Kerr para que ela, deixa eu ver aqui, olha, esse exame da doutora Lucy Kerr é incrível, mas só tem lá, eu estou atrasado com a mamografia e estou com medo, o importante Flávio é você sair desse campo do medo querida, tá? Os exames que eu falei, tem a termografia, tem ressonância, eu recomendo que você assista o webinário, aí em cima, abaixo do título dessa live, você vai encontrar o link para você se inscrever no webinário de terça-feira, então se inscreva, compartilhe esse link com suas mulheres, com os maridos também, é importante que os maridos saibam também disso, né? para que vocês, para que a gente possa ter uma cultura de prevenção, vocês vão entender o que é prevenção na terça-feira, o que a doutora Lucy Kerr, ela vai trazer dados, exatamente das técnicas que são menos invasivas, que não agridem, né? Como a mamografia, que é exatamente um exame extremamente agressivo e que causa câncer, e a gente vai estar falando também de estilo de vida, de alimentos, que são comprovadamente anti-câncer e que você pode ter isso na sua dieta diária para não ser refém aí dessa indústria, que é uma indústria, é uma indústria que exatamente dominou as universidades e a gente vem exatamente divulgando, já está mudando isso no mundo inteiro, o Conselho Suíço denunciou exatamente essa estratégia da indústria farmacêutica e a gente está aqui exatamente nessa série Saúde e Equilíbrio para trazer essas informações para vocês. Lembrando também, gente, que quem não adquiriu o nosso livro hoje, até meia-noite você poderá adquirir o livro, dê um salto quântico na sua vida, o link está aí na minha fanpage também, e você pode adquirir esse livro, né? Nesse livro você vai ter um roteiro prático para o salto quântico na sua vida, ou seja, uma mudança, um roteiro prático para uma mudança de programação. E uma mudança de programação é exatamente você começar a contar uma história diferente para você, é exatamente você ter uma relação diferente com você. Se você todo dia pensa as mesmas coisas e, sobretudo, pensamentos negativos, sentimentos e emoções, processando sentimentos e emoções negativas, você não pode esperar que a sua vida vai ser um mar de rosa, não tem como, entende? Então o que eu mostro no livro é que você pode, cada capítulo do livro ele tem um exercício, ele tem exatamente uma parte prática para você reprogramar, você precisa ter um programa de saúde, porque o que está acontecendo com as pessoas é que elas estão envolvidas num programa de adoecimento, elas estão envolvidas num programa de baixa autoestima, um programa de inferioridade, um programa de reclamação, de queixa, de vitimização, e elas deixam exatamente de se conectar à inteligência natural do seu próprio corpo. Então eu mostro exatamente nesse livro, cada capítulo eu trago, você também vai ter frases de afirmação, você vai ter frases de empoderamento, você vai também, ao adquirir o livro, você vai receber um minicurso, você recebe um minicurso sobre as leis espirituais de sucesso, que é a Cultiva e Sua Prosperidade, e vai receber um roteiro para o Salto Quântico, e as frases do livro serão disponibilizadas em slides com músicas evocativas, músicas xamânicas, do meu amigo Daniel Lancai, que é um músico argentino, que compõe, ele é um pesquisador das tradições indígenas do mundo todo, e ele compõe músicas belíssimas, e aí você vai poder, você vai poder adquirir o livro, e ter tudo isso aí, para que você possa usufruir desses conhecimentos, e colocar em prática uma programação, então o livro traz exatamente essa programação, eu vou falar inclusive de alimentos cancerígenos, como você pode sair, se você está botando toxina todo dia no seu corpo, toxina todo dia, toxina não é só alimento físico, é sobretudo alimentos emocionais, alimentos que você está processando enquanto realidade, os hábitos, os maus hábitos de pensar negativamente, ou de estar ouvindo muita notícia ruim, está convivendo com muitas negatividades, então naturalmente você vai terminar, vai terminar adoecendo. Vou ler aqui, cancelar. Então, o perigo da mamografia, Lúcia, é que ela provoca câncer, ela tem uma radiação que provoca câncer, e é um exame ineficaz, até fazer a palpação, é mais eficaz do que a mamografia, entendeu? Então isso é só uma história da indústria do câncer, para que as mulheres achem que está fazendo mamografia, está fazendo prevenção, prevenção é mudança de estilo de vida, é mudança de hábitos alimentares, é mudança de pensamentos, é trabalhar, é agradecer a gratidão, o perdão, a gratidão hoje é conhecida como a ciência da felicidade, entendeu? Então, na terça-feira, junto com a doutora Lúcia Quer, eu vou estar falando mais sobre isso, exatamente para que vocês possam entender, sair dessa, e divulgar com as mulheres, divulguem o link desse webinário, está abaixo do título da live, você vai encontrar aí, e aí você pode exatamente se inscrever, e na terça-feira você vai tirar todas as suas dúvidas, que a doutora Lúcia Quer, ela vai tirar um momento só para responder as suas perguntas, tá? Então, anote aí todas as dúvidas que você tem, sobre mamografia, sobre os outros exames, como a termografia, ressonância magnética, e também como ter um estilo de vida anti-câncer, está certo? Então, você vai, na próxima semana também, nós vamos estar liberando, exatamente para contribuir com essa ação nossa da saúde e equilíbrio, você vai estar recebendo também, vai poder estar recebendo a cada dia, duas palestras, nós vamos estar revivendo o primeiro e o segundo congresso de doenças crônicas e curas naturais, com grandes médicos, terapeutas, profissionais de saúde, não é de doença, então você vai ter a oportunidade de ver palestras com o doutor Lair Ribeira, com o doutor Cicero Coimbra, com o Elias Pereira, com a Tatiana Gebrael, a gente vai estar durante a semana inteira, a cada dia você vai ter duas palestras, duas entrevistas que eu fiz, exatamente para a gente desmistificar, e você saber que é possível sim viver com saúde plena, viver com saúde crônica, porque a lógica do que é crônica é aquilo que está sempre presente na vida das pessoas, então a doença crônica é uma doença que nunca acaba, a pessoa está sempre doente, está sempre doente, está sempre doente e vai ficando cada vez mais doente, e sofrendo cada vez mais, e morre doente com muito sofrimento nos hospitais, entubados nos hospitais, com muito medicamento, então o que eu vou mostrar para vocês, nós vamos mostrar para vocês durante essa semana, com essas entrevistas e com o webinário, que é a entrevista que eu vou fazer com a doutora Lúcia quer, é exatamente que é possível viver com saúde crônica sim, é possível você sair da dependência dos medicamentos, é impossível você sair dessa cultura do medo que amedronta as pessoas, amedronta as mulheres, os homens que ficam com medo dependentes, e que não se conectam ao seu poder pessoal, e a sua capacidade de se autocurar, de despertar no seu corpo, o seu sistema imunológico, as células-tronco, e ter um estilo de vida que empudere você, e que não deixe você escravo, dessa indústria que está exatamente voltada para manter as pessoas cada vez mais doentes, e contribuir para que as pessoas adoeçam mais, então precisamos sair disso, a gente está num novo tempo, numa nova era, e precisamos levar as pessoas com ciência, precisamos levar para as pessoas, empoderamento, precisamos levar para a pessoa, que ela se conecte à sua força, a sua auto-desenvolver, autoconfiança, poder pessoal, para que não sejam escravos, nem vivem andando com essas bengalas, aí a gente precisa disso, vocês precisam, todos nós precisamos ter uma vida mais saudável, uma vida digna, para viver com saúde plena, e é possível sim ter saúde crônica, ao invés de doença crônica, como é isso hoje, então aguardo vocês na próxima terça-feira, e aproveitem, porque a cada dia, a partir de segunda-feira, a cada dia, nós vamos estar liberando duas entrevistas extraordinárias, com conhecimentos extraordinários, exatamente para que você possa se preparar para ter um novo ano, possa se preparar para estruturar um novo eu, uma nova convivência com você, de mais poder, de mais saúde, de mais qualidade de vida, ok? Então, lembrando, abaixo do título da live, tem o link do webinário, se inscreva no link, e aí eu aguardo você, na próxima terça-feira, junto com a doutora Lucy Ker, para a gente falar, mais sobre essa questão aí, de como você se prevenir, prevenir não é fazer mamografia, fazer mamografia é risco de câncer, é risco de ficar, é de ter o que você não tinha, prevenção é outra coisa, a gente vai falar exatamente de prevenção do câncer, e os exames não agressivos, que você pode fazer, para não entrar nessa lógica aí, dessa grande faça, do outubro rosa, ou do novembro azul, que agora está voltado para os homens, são todas as estratégias, da indústria, do adoecimento em massa, que a gente vive, que você precisa abrir os olhos, para sair disso aí, aproveite, desfrute bem essa semana, que vão ter conhecimentos preciosos, para vocês, já na segunda-feira, vão ter duas palestras, e na terça-feira à noite, nós nos encontramos, com a doutora Lucy Ker, pergunte, aproveite, e tirar todas as suas dúvidas, que você vai estar na frente, de uma médica, que é uma das maiores especialistas, do mundo, nessa área aí, dessa mudança de cultura, de uma verdadeira cultura de saúde, e de empoderamento das mulheres, para que elas não fiquem mais reféns, dessa indústria, e parem de fazer um exame, que provoca câncer, tá bom? Então, aguardo vocês, às 20 horas, horário de Brasília, aguardo vocês, aqui, até lá, e desfrutem bem, das palestras, do primeiro, e do segundo congresso, doenças crônicas e curas naturais, que certamente vai ser revelador, e empoderador, para todos, para todas vocês, tá? Um beijo na alma, durmam bem, pratiquem sempre a gratidão, exercitem o perdão, cuidem cada vez melhor de si, para que você possa cuidar melhor do outro, e que possa também, assim, cuidar da natureza. Então, até terça-feira, aguardo vocês lá. Tchau, tchau.